Música Grande ação aqui em Lagoa do Carro, você que está sem documento, identidade, CPF, resiste nascimento, chegou a hora de tirar. Lagoa do Carro com ação muito importante para todos os munícipes e claro, com apoio total do governo do estado que trouxe essa ação para Lagoa do Carro com parceria. E a prefeitura, lógico, incentivando tudo e a gente veio conferir agora como você pode fazer isso. Vamos lá? Vamos junto. Música Vamos conferir para você como se tira os documentos sem custo algum, né? É uma ação da prefeitura com o Silvino Dias, que é representante do Balcão de Direitos. E como ficou isso aí? Como é que vocês organizaram e em que ponto facilita a população? Olha, esse Balcão de Direitos é um programa do governo do estado de Pernambuco, da Secretaria da Comissão Social de Direitos Humanos, em parceria com as prefeituras. Aí nós dois viemos oferecer carteira de trabalho, primeira e segunda vias, certão de nascimento e casamento, também primeira e segunda via e identidade, segunda via. E também fotografias para aquelas pessoas que não têm as fotos. O que é que eles precisam fazer para realmente tirar os documentos? Olha, quem precisa tirar a identidade tem que trazer a certão de nascimento ou casamento original e uma xerox. Quem precisa tirar a carteira de trabalho tem que trazer também a identidade ou a certão de nascimento e uma xerox. Custo zero? Custo zero. Quem paga tudo é o governo do estado. E os moradores, sim, esses levam as grandes vantagens, né? Você, Silvana, por exemplo, é uma dagem, né? Vem tirar agora a carteira de trabalho e foi muito fácil, né? Muito fácil. Pela segunda vez estou tirando e assim, eu estou achando, assim, foi de grande valia e bem... É de grande facilidade para a gente, né? Porque a gente está tendo documento novamente e é de grande importância ser o documento irmão. E você precisou de que para tirar o documento? Só dos documentos, a identidade e a xerox da certidão de casamento, por causa que eu sou casada. Música Música Qual o tipo de documento que o senhor viu tirar aqui nessa ação, junto com o governo do estado e a prefeitura? Foi a identidade e o registro. E, assim, houve alguma dificuldade ou foi tudo muito tranquilo? Tudo legal, tudo certo. Tirei o retrato, tudinho, está tudo certo. Facilitar a vida do cidadão comum, esse sim é o objetivo principal dessa ação. E quem vai falar com a gente é a perita, né? Como vocês facilitam realmente a vida do cidadão comum? Através do documento de identidade, né? A gente tira as segundas vias sem precisar cobrar a taxa. Segunda, terceira via, quarta via que pode chegar até R$ 60,00. A primeira via se tira de graça, mas a segunda, terceira, como o custo é alto e muita gente não pode, a gente vem e tira de graça as carteiras. Essa ação, ela veio para a Lagoa do Carro através da prefeitura, claro, né? Mas ela circula pelo estado? Pelo estado do estado. Tanto é que amanhã a gente está em Limoeiro, depois vai estar em Paudalho e sexta-feira Lagoa de Itaíngua. Até Petrolina, todo estado a gente cobre. E aqui, claro, a parceria total com o prefeito e a prefeitura da municipal, né? É, a gente vem através do governo do estado, né? Representando o Instituto Tavares Burio, que é a identificação civil de todo o Pernambucano. Olá, pessoal, eu me chamo Nicol de Cimento, sou o presidente da CIAC, Associação Comercial Iago Pastorel do Carpina, onde eu venho convidar todos os comerciantes e os clientes e os demais da nossa cidade vizinhos também para participar desse festival de prêmio, onde a gente vai sortear mais de 60 prêmios durante o final de ano, onde tem moto, geladeira, televisão de plasma, micro-onda, ventilador, liquidificador, celular. Desde já, agradeço a todos que fazem parte desse festival de prêmio da CIACA 2013-2014. A CIDADE NO BRASIL Parceria do Governo do Estado com a Prefeitura Municipal de Lagoa do Carro, facilitando cada vez mais a vida dos seus munícipes, né? E a gente veio aqui falar com o prefeito Jailson do Armazém sobre essa parceria, né? Hoje, facilitando ainda mais a vida das pessoas da cidade, né? Tirando documentos, RG, CPFs, certidão de nascimentos. Isso, claro, é uma parceria positiva, né? É verdade. A gente vê que o governo do Estado trabalhando em prol do nosso município, né? E toda a região de Pernambuco, o governador Eduardo Campos tem tido esse trabalho e a preocupação de ajudar todos os prefeitos, né? Apesar de a gente ter caído muito a receita do município, mas o governo do Estado, preocupado com isso, está dando toda a força, né? Para que essas pessoas que têm seus documentos, muitas vezes perdidos, muitas vezes não tirou, né? Possa não deslocar do município para tirar no Recife, mas que possa fazer no próprio município. Isso é positivo e não tem custo nenhum para o cidadão, né? É verdade. O cidadão, ele tem o direito de ir procurar toda a documentação e se não tiver, o governo do Estado, junto com a equipe que vem preparada, poder colocar esse cidadão em dia. Omicípio, né? ố gossip, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Query